Uma rápida visão sobre o que são as operadoras competitivas. Elas operam em segmento, geralmente são operadoras de porte menor, que operam num mercado específico, numa cidade, num bairro, tem um modelo de negócio pré-definido e uma oferta de serviços diferenciada. Tem vários tipos, o Eduardo vai poder falar detalhadamente de cada um. Mas o que é importante falar é que, dentro do modelo de negócio delas, elas atendem a clientes finais, atendem a ISPs, a operadoras de maior porte em lugares remotos e também clientes de pequenas e médias empresas. O investimento desse setor, consolidado em 2016, foi estimado em 6 bilhões de reais. Quer dizer, é um mercado onde são muitos pequenos que se juntam e viram um player relevante. Esses gráficos mostram um pouco a evolução do que são as competitivas. Seria legal a gente olhar basicamente na adição líquida de banda larga. Você vê que as competitivas estão saindo de um papel coadjuvante para um papel de protagonista. Quando você fala que no primeiro semestre desse ano, nós tivemos, basicamente, aqui não está muito claro no gráfico, mas quase 80% dos novos clientes adicionados em banda larga fixa foram adicionados nas teles competitivas. Oito em cada dez. Isso é muito relevante. É um papel de muito protagonismo. E se você olha em termos de receita e presença, as competitivas hoje, elas quase significam 20% do mercado. Tendo praticamente dobrado, em quatro anos, em 2013, eram 10%. O que tem ajudado muito essas competitivas a crescerem é a situação pontual da Oi, que investe menos que o necessário na sua área de concessão. E é importante lembrar, a área de concessão da Oi significa 97% do território geográfico do Brasil. É muito relevante. Então, obviamente, ela tem cidades e lugares com menor interesse. E é nesses lugares e cidades com menor interesse que tem um incentivo muito grande para as pequenas operadoras competitivas. São quase 7 mil licenças SCM, basicamente, mais do que uma por cada município brasileiro, com uma presença de 98% no território nacional. Agora vou mostrar uma foto. Por ironia, é a frente da sede da Anatel, na Vergueiro, aqui em São Paulo. E é uma cena muito comum para quem frequenta São Paulo e também outras capitais. Esse monte de fibra. Então, a provocação que a gente gostaria de colocar nesse estudo também é que a parte do regulador, ele tem que ser pró-competição, como o Eduardo disse, e tem que visar simplificar as regras de compartilhamento de dutos, inclusive dutos pré-existentes das concessionárias. O compartilhamento dos postes, como um consórcio que nós fizemos recente de agrupamento em Barueri, que foi exitoso, muito trabalhoso, mas foi exitoso, entre as competitivas. E, principalmente, regular tudo isso. O poste, que nós temos o valor de referência hoje, ele não é aplicado por muitas concessionárias, e não existe nenhum tipo de sanção. Então, a gente gostaria que o regulador prestasse atenção no mercado das competitivas, dado que agora a gente conseguiu, finalmente, nesse estudo inédito, reunir o tamanho desse mercado. A gente gostaria de abrir esse pensamento que fosse provocada essa reflexão em todos nós sobre como será o futuro desse mercado se não houver essa regulação.